Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Casos de furtos a telas galvanizadas estavam se tornando um crime frequente em TAPES. No dia 24 de agosto, dois estabelecimentos foram alvos desse tipo de crime. A escolinha de futebol Grêmio Esportivo Juvenil e a escola estadual Nossa Senhora do Carmo. Nossa equipe esteve na escola nesta sexta-feira, 1º de dezembro, e em conversa com a diretoria da escola foi informado que a tela que foi furtada ainda não foi reposta. Teve do governo do estado alegar que não tem dinheiro para repassar a escola, para solucionar o problema. O pedido de verbo foi enviado ao governo do estado, mas até o momento não houve resposta.